E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do modo criativo, né? Eu tô meio sem gameplay de modo criativo, mas hoje a gente vai jogar no meu mapa por um motivo especial. Eu ganhei esse que é sprays do carnaval 2020 que tá rolando, né? E aí eu coloquei escondido nesse mapa, então a gente vai jogar e você pega também esse código e joga e procura. Porque em algum canto escondido do mapa vai ter o código pra você resgatar esse spray especial aqui. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, não dá pra pegar spray aqui. Olha toda essa galera. Já muito obrigado a todo mundo aí que se juntou. Eu tô com o áudio desligado, mas agora eu vou ligar pra gente fazer a partida. Isso é bem da hora. Ruined Remains, ele é um modo de esconde-esconde, né? Lá na cidade abandonada. É o último vídeo que teve trailer aí de mapa. Tem mais em produção, mas por enquanto a gente vai jogar esse aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu posso cair tanto como caçador quanto quem se esconde. Então, vamos correr pra cá e ativar. Ó, é esse código aqui. Vai tá na descrição também pra vocês copiarem. Beleza, esse daqui é o mapa, né? Aqui tá em introdução já, o pessoal tá todo entrando. Então, o mapa vai começar. Não vai começar com todo mundo, né? Porque todo mundo não entrou. Mas beleza, vamos lá. Eu já liguei o chat de áudio, mas infelizmente o jogo é bugado. E quando desliga e volta de novo, ele fica desligado, né? Então... Ah, eu sou caçador, não acredito. Não acredito. Olha a galera toda fugindo. Eles são todos viajantes no tempo, né? Então, eles tão fugindo pra algum lugar. E eu não consigo ir, né? Se eu correr aqui, ó, eu não vou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar. Ó, o portal fechou. Eles vão ter que se esconder. E daqui, mais 37 segundos, vai liberar o portal pra eu fugir. Bom, foi perfeito, mano. Não tinha muita chance de eu não ser o... O brincar de me esconder, mas eu como caçador... É... Foi bem da hora. Ó, é essa galera toda aqui que eu vou ter que caçar. E quando eu mato, ele entra pro meu time pra virar um caçador também. Né, então... Agora vai ficar entrando essa galera por causa que no Twitter um monte de gente tá me adicionando. Então, já peço desculpas por esse cantinho aqui em cima. Beleza? Então, vamos lá. Como caçador, eu posso usar o grappler pra poder me mover e o arpão pra poder caçar. Mas os viajantes no tempo, eles correm mais rápido. Beleza, liberou. Achei o... Achei o... O destino deles. Ô. Já foi dois. O cara ainda ficar dançando me chamou atenção pela música. Não tem ninguém ali não, né? Não? Beleza. Ai. Esqueci que tem dano de queda. E o mapa já é esperto. E já tá dizendo aqui pra usar o código Shinohara. Então, vamos lá. Achei alguém já. Beleza, já foram três. Quatro? Ah, eles acharam alguém. O Ghost achou outro. Beleza. Esse mapa tá muito lindo, né? Eu gosto de tomar cuidado com a aparência dos meus mapas. Tá. A gente tem que tomar cuidado pra não tomar um dano. Ai, fiquei com um de vida. Nossa Senhora. Opa. Acharam outro. Ó, e pra quem conhece, aqui tem um easter egg. O filme do nosso querido Fort Flix. Ah. Quase que eu não vi esse peixoto. Beleza. Aqui, passar por aqui. Nossa, foi quase todo mundo. Falta só quatro. Falta nove minutos ainda. Nossa, a gente tá muito bem. Na época que eu tava testando esse mapa. Tem um ursinho aqui. Na época que a gente tava testando esse mapa. Foi bem difícil, né? Eu consegui vencer me escondendo. Mas isso daqui também é a primeira rodada, né? Então o pessoal tá... O pessoal ainda tá acostumando com tudo. Mano, com certeza vai ter gente aqui. Sempre tem gente aqui. Não tem. Aqui também não. Mano, como não tem ninguém aqui? Sempre tem gente. Então, mas como eu disse antes, é... Aqui no mapa, em algum lugar, em algum canto escondido, eu coloquei o código do spray. Eu vou usar o spray aqui pra vocês verem qual que é. Aqui. É esse spray aqui que vocês vão ganhar de carnaval. Então, não vou dizer onde tá. Você tem que entrar aqui no mapa e ver. E se você tá vendo isso daqui por vídeo, né? Em vez de uma publicação. É... Dá um joinha aí. Ai, caramba. Dá um joinha aí. Me dá aquele apoio que já ajuda pra caramba. Né? E aí, quem sabe, eu traga até mais conteúdo do modo criativo, né? Porque eu não tô trazendo muito jogo. Eu só tô trazendo criação. Então, talvez, às vezes, vocês querem ver. Ai, só falta a Sabrina. Cadê a Sabrina? Mano, a Sabrina tem que se esconder por mais sete minutos. Imagina. Olha o tanto de caçador procurando ela. Hum... Onde mais? Lá embaixo, né? Acho que aqui embaixo ela pode tá. Sabrina. E como tem um monte de gente, tem muito barulho. Não dá pra saber. É... Se ela andar, se ela sai correndo. Ih? Não. Sabrina. Nossa, imagina, mano. Tem 15... Tem quase 15 pessoas caçando a Sabrina. Ela tá em algum cantinho de planta que a gente não viu. Com certeza. Ah, isso aqui não é. Onde é Sabrina? Aqui? Não. Bom, aqui eu não vim ainda, né? Então, vamos de cima pra baixo. Acho que uma dica... É... Desculpa se eu tiver música no fundo. Né? Carnaval, já sabe como é. Então, uma dica pra quem for se esconder aqui. Pode ver que todos os... Os caçadores têm grappler. Então é muito fácil pra eles subirem nos lugares. Mas... Mas... É... Se você se esconder em algum lugar pra baixo... Talvez seja... É... Mais difícil de encontrar, né? Meu, cadê Sabrina? Aqui. Não, também. Tá, onde eu não fui ainda. Será que ela achou esse cantinho aqui? Ó, esse aqui já é um cantinho de dica. Dá pra se esconder ali. Ela não tá. É alguma das moitas, talvez. Não. Meu Deus, cadê Sabrina? Será que tá na água? Ali não é. Não, não tá na água também. Tá aqui. Achei, achei. Yes. Boa. Boa, boa, boa. Beleza, Gamco, caçador. Agora vamos ver se a gente vai jogar como... Como o viajante, né? Do tempo. Aí, beleza. Beleza. Vamos lá. E agora eu vou... Eu não sei onde eu me escondo. Ó, tá vendo que eu sou mais rápido como viajante? Eu vou ali naquele lugar que eu falei, que eu gosto. Ali. Ah, e tem um glider, né? Pra eu ficar com ele na mão. Deixar ninguém me ver. Beleza. Vamos ver se aqui vai rolar. Beleza. Agora o caçador tá vindo. Quem é do caçador? É o Mateus Mizuki. Ó, aqui já tá o nome da galera toda que tá participando, né? Já deixa aqui um shout-out pra todo mundo. Que... Já achou um. Né? Porque não é todo mundo que sempre tem tempo pra se disponibilizar e vir ajudar a jogar, gravar essas coisas. É uma pena que o áudio acabou bugando. Eu não consegui escutar a galera jogando, né? Então ficou meio solitário aqui. Mas tudo bem. Já peço desculpas. Eu já peço desculpas pra todo mundo. Mas essa galera toda aí. Vocês são fodas, viu, mano? Valeu, valeu, valeu mesmo. E agora eu tô em pânico, mano. Uma coisa legal desse mapa é que, tipo, se esconder é muito fácil por causa que tem muito ponto. Né? Só que agora nessa partida o pessoal tá bem esperto também. É... Então tão achando fácil. Só que quando falta dois minutos pra poder acabar, quem tá se escondendo fica brilhando rosa. Né? Na verdade todo mundo que começou como viajante fica brilhando rosa. Então fica muito mais difícil de se esconder, né? Que é rosa no meio do verde. Eu vou ficar paradinho aqui. Mano, vai ser muito da hora se eu conseguir ganhar. Mas eu tô em um lugar muito aberto, mano. Eu tinha que ter ido em outro lugar mais escondido que eu conheço. Olha aqui, ó. Os caras tão passando na minha frente. Eu tenho que torcer pra eles não passarem aqui embaixo e me ver. Ali, ó. Debaixo do... Ai, caralho, mano. Será que me viram então tentando acertar por baixo? Porque tá muito alto o barulho. Ai, pegou outro. Mano, se eu ser o último já vai valer a pena. Mano, o cara tá muito tentando me acertar aqui. Tá nada. Mano, ele tá dando a volta tentando acertar aqui, né? Não é possível. Mano, não, 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 não. Sai, 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 sai. Quem disse que o mapa de esconde-esconde não ia ser intenso? Eu devia estar com o medidor de batimento cardíaco aqui, ano. Eu esqueci onde eu coloquei. Mas, nossa, tá... Ai, caramba. Só falta eu e mais um. Perfeito, mano. Nossa, tá dando muito certo esse vídeo, mano. Eu nem acredito. Bom, então, se você for pulando o vídeo e acabou caindo nessa parte aqui, como eu disse, em algum lugar dessa tela escondido tá o código pra pegar o spray de carnaval. Ele é disponível até pra 1.500 pessoas resgatarem, né? Então, se você vier aqui, resgata e se não der, já as 1.500 já pegaram, né? Vou deixar o spray aí pra sempre. Talvez daqui um tempão eu tiro. Não sei até quando ele vai ser válido. Né? Mas é isso aí. Se você achou, comenta aí nos comentários. Achei, mas não fala onde. Deixa o pessoal procurar. Porque essa é legal, né? É a graça do negócio. É um esconde-esconde. O mapa é de esconde-esconde e o spray tá brincando de esconde-esconde também, beleza? Vocês têm que achar pra poder usar ele. E lá tá o link também, que vocês precisam usar pra poder resgatar o código. Beleza? Então, todo mundo que me ajudou aqui, eu vou passar o código, né? Ao menos que a pessoa saia do grupo que nem uns saíram, né? Que eu vou escrever o código lá no chat pra eles depois. Beleza? Mas é isso aí. Por enquanto, o cara tá em cima de mim. Mano, eu não sabia que esse ponto era tão bom. Na verdade, eu imaginava, porque eu nunca vi ninguém aqui. Nenhuma das vezes que eu joguei. Mas, ó. Mas eu nem imaginava que ia ser tão bom assim, por causa que eu tô no campo aberto, né? Só que eu tô coberto. O outro lugar que eu costumo me esconder é debaixo do prédio, lá no cantinho escondido? Ai! O que foi isso? Nossa, você viu que deu um bug na tela? Ah, o Nathan voltou. Parece que ele ouviu falando que vai ganhar o código só quem tiver ali. Ai! Ai! Tá vendo, mano? O pessoal passa e não olha pra cá. Mano, esse foi um dos primeiros pontos de esconde-esconde que eu queria nesse mapa. Na primeira versão. Ou seja, há um ano e dois meses, três meses, sei lá. Eu queria esse ponto. Já imaginando assim, se esconder. E não é que deu certo mesmo? E dá pra ver. Só que o pessoal tem que procurar. Tem uns pontos que não dá pra ver, né? Só tentando. Me achou! Ele voltou até aqui e saiu. Não acredito nisso. Meu Deus, mano. Eu não sei se eu corto esse vídeo. Talvez eu corte uns pedacinhos, né? Pra não ficar muito grande. Mas eu tô tenso, mano. Olha esse tanto de barulho, tanto de gente. Quando sobrar 15 segundos, eu vou sair correndo. Se eu não me achar até lá, né? Achar um outro. Achar quem era o outro que tava? Era o... Não lembro quem era. Mas só falta eu, mano. Não acredito nisso. Só falta eu. Vantagem de criador do mapa? Talvez. Mais, né? Vamos deixar isso pra lá. Ai, meu Deus. Eu conheço bastante ponto, mas toda vez que eu jogo, tem gente em ponto que eu nunca tinha imaginado antes. Olha o cara ali. Né? Então, esse aqui é legal do mapa de esconde-esconde. E esse daqui é um esconde-esconde hard mode ainda, né? Porque tem muito ponto pra se esconder. E olha isso. Olha o tanto de gente me procurando. Não sei o quanto. 6, 7, 8, 9, 10... Tem 12 pessoas me procurando. E ainda assim eu tô conseguindo ficar safe num lugar aqui. Né? Então, acho que essa é a graça do mapa. Ele é muito envolvente, assim. Ele tem muito ponto pra se esconder. Pra cada vez que você jogar, você se esconder num lugar diferente. E ficar brincando com seus amigos. Beleza? Então, eu vou aproveitar aqui o tempo, né? Pra gente não pegar tempo de encerramento depois. Se você jogou aqui no mapa. Se você tá gostando. Me apoia na loja. Use o código de Tino Hara. Né? Vai me ajudar pra caramba mesmo. Eu como... Ai meu Deus, eu tô rosa. Como eu não... Não sou um criador de conteúdo grande, assim. Né? Tenho muito... É... Muito seguidor. Então, todo o meu apoio é através dos meus mapas do criativo. Então, se você estiver assistindo o vídeo aqui. Dá uma amorosinha. Use o meu código. Que faz toda a diferença. Você não faz ideia o quanto o seu apoio como... Como jogador. Né? Não custa nada pra você. E o seu apoio pra jogadores... Criadores pequenos, assim como eu. Faz uma diferença absurda, mano. Tá absurda mesmo. Sabe? Então... Toda o apoio que vocês puderem me dar. Eu já vou aceitar de coração aberto. Porque... Nossa. Vocês são demais. Beleza? É... Eu também pretendo trazer mais tutoriais. Eu não sei quanto tempo falta. Porque... Tá bugado ali. Falta um minuto e alguma coisa. Né? Então... É... Eu pretendo trazer mais tutoriais. Eu vou aprender como faz o Search Destroy. Né? Que foi o modo que tava... Disponível há pouco tempo. Eu tenho outros projetos em andamento. Mas eu também tô cheio de trabalho pra poder fazer. Né? Então... Eu não sei o quanto vai ficar o andamento de vídeos aí. Beleza? Mas vamos lá. Eu vou sair correndo já já, hein? Será que eu... Que eu... Ai não! O cara tá aqui. Ele foi por baixo. Eu vou sair correndo. 5... 4... 3... 2... 1... Ah! Me pegaram! Beleza, mano. Boa, Victor. Eu tento... Eu tento escapar aqui, mas não rola. Bom, galera. Beleza? Mas é isso aí. É... Valeu aí pro todo mundo que assistiu e todo mundo apoiou. Não se esqueça de vir entrar aqui e pegar o código especial. Eu não vou postar nas redes sociais. E é isso aí. É... Eu espero que tenham gostado. Esse daqui é o vídeo. Beleza? Já encerraram. Bom, beleza? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.